E aí sertanejados, já vem deixando like no vídeo e se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda, que eu tô aqui mais uma vez trazendo informações quentinhas pra vocês, sem enrolação. Andressa Suíta apareceu pela primeira vez após voltar pra casa da viagem à Angra dos Reis com Gustavo Lima e os filhos, e já está a todo vapor, trabalhando com a sua mamãe. Isso mesmo, a vovó Suíta em uma nova campanha. Chegando o dia das mães, e eu só trabalho com quem? Com quem? Com a mãe mais gata do mundo. Falei, gente, ó, a cara de um focinho da outra. Será? Como é que é a cara de um focinho da outra? A cara de um focinho da outra. Vinha apareceu, veio maquiar minha mãe, tá magra. Tentando, tentando. Gente, Sanduba foi um dos primeiros maquiadores que me maquiou aqui em Goiânia, né, amigos? A gente fazia cada campanha, né, 50 looks pela manhã, na cachoeira, um mosquito. A gente já ralou, viu, nessa vida de modelo nossa. Não usei nem de maquiagem. Ó, já cheguei assim, o Rodrigo não teve nem trabalho pra fazer nada em mim, né, amigo? Só passou um fixador. Só passou um fixador, uma água termal e já fiquei pronta, né, amigo? Sim, linda. Aí, ó, TV pensa, né? Ninguém pega a minha água agora aqui no trabalho, ó. Maisons! Legal demais, né, galera? Eu acho elas muito parecidas. E vocês? Deixem aí nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!